2 de julho, além de ser dia do operador de áudio da TV Leste, é dia do bombeiro. Pra comemorar, a data, uma solenidade foi realizada na manhã dessa terça-feira, em frente ao 6º Batalhão da Corporação, em Governador Valadares, pra falar sobre a iniciativa, Miguel Brás e Flávio Mota conversaram com o comandante da unidade e, claro, trouxeram detalhes pra gente aqui, o Miguel vai contar aí, né, Miguel? Essa boa iniciativa. Eu tive aí domingo, mas o assunto era corrida. Hoje é a solenidade, né, Miguel? Pois bem, Nico, nesta terça-feira, 2 de julho, é comemorado o Dia do Bombeiro e houve celebração aqui em Governador Valadares. A gente vai conversar com o Tenente Coronel, Luciano de Souza. Tenente, boa tarde pro senhor, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho pra gente o que teve de comemoração hoje aqui no Corpo de Bombeiros de Valadares. Hoje é dia de festa para nós, bombeiros militares, que 2 de julho é o Dia Nacional do Bombeiro. É uma data que a gente celebra aquilo que nós somos, né, bombeiros militares, que nós temos como base a hierarquia e disciplina, a coragem, a audácia, o espírito de corpo, o trabalho de equipe e está sempre à disposição de servir e salvar vidas. Então nós estamos aqui celebrando o que nós somos e reafirmando o nosso compromisso com a comunidade de sempre ser o amigo certo das horas incertas. E foram várias homenagens também, né? Sim, hoje nós tivemos, né, a outorga das medalhas de método militar, né, aos militares que galgam, né, anos de serviço profissional, 28 anos, 25 anos e 20 anos de serviço profissional. E também a medalha dos nossos veteranos, os bombeiros, que dedicaram mais de 30 anos da sua vida pré-corporação, hoje eles são lembrados e referenciados como nossos heróis. Senhor comandante, é bom frisar também que nos últimos dias houve algumas ações realizadas aqui em Valadares justamente em preparação para o dia de hoje. Isso, hoje estamos encerrando a semana de prevenção. Foi uma semana de muitas atividades e nós tivemos nossa competição 2 de julho, tivemos palestras nas escolas, tivemos nosso alerta vermelho, tivemos um mensalmente de culto, né, e de missa de ação de graças e no domingo foi a nossa sexta corrida do fogo. E hoje, coroando toda essa semana da prevenção, demonstrando à comunidade que estamos juntos, a comunidade de Valadarense e das 124 cidades que acompanham o nosso batalhão, podem contar com o Corpo de Bombeiros, podem contar conosco em todos os momentos. Muito bem, a gente agradece a sua participação, parabéns ao senhor e a toda a corporação. E claro, Nico, a festa continua aqui em Governador Valadares. Eu volto com você nos estúdios do Balanço Geral. Obrigado, Miguel. Nossos cumprimentos aí, felicitações, aplausos, Lamonier, para os bombeiros. Bombeiros, em toda pesquisa aí de... sobre instituição, sobre credibilidade, bombeiro está sempre no topo aí, ó. Meus cumprimentos ao Max Sander, ao Igor Pierre, ao Silva e outros tantos guerreiros lá do Bombeiros, né? A Naja que tirou foto. Viu as veteranas mandando a foto aqui? Eu tenho um carinho com os bombeiros.